A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão E uma nova fase de estudos para você, meu caro ouvinte Que acompanha conosco agora a obra de Hermínio Corrêa de Miranda Diálogo com as Sombras Da editora da Federação Espírita Brasileira Vamos conhecer a prática Vamos conhecer os conceitos A complexidade dos processos obsessivos E o quanto o médium na casa espírita No trabalho com Jesus Pode ser útil em auxílio Como ferramenta da espiritualidade superior Nos trabalhos das reuniões de desobsessão Ainda estamos na introdução Onde Hermínio Miranda vai nos trazer A sua colocação acerca do artigo que ele publicou na revista O Reformador de Fevereiro de 1966 Ele escreveu Encontramos às vezes com frades que não gostam de frequentar sessões espíritas As razões que os levam a essa decisão, creio eu, são respeitáveis Pois cada um de nós sabe de si e do que modernamente se convencionou chamar de suas motivações Então Hermínio Miranda apresenta respeito perante as escolhas de cada um No entanto, ele continua É preciso, entretanto, examinar de perto essa posição E ver o que contém ela de legítimo Não apenas no interesse da doutrina que todos professamos Mas também no interesse de cada um De fato, há alguns problemas ligados à frequência de trabalhos mediúnicos O primeiro deles, e dos mais sérios É o da própria mediunidade Essa estranha faculdade humana Sobre a qual ainda há muito o que estudar Esse posicionamento é muito interessante de Hermínio Miranda Realmente, é um campo vasto É um horizonte muito extenso A complexidade do estudo do intercâmbio mediúnico Outra dificuldade ponderável Ou seja, que se pode medir É a organização de um bom grupo Que se incumba com regularidade e seriedade Das tarefas a que se propõem Então, conjecturar esses recursos Estabelecer o concurso da união de um grupo homogêneo Pessoas afins Que estejam dispostas ao trabalho mediúnico É um grande desafio E que cada um de nós pode estabelecer como concurso Desde que desenvolva afinidade no propósito do trabalho Acima das suas condições de intolerância Há outros problemas e dificuldades de menor importância Mas creio que basta considerarmos aqui apenas esses dois O que não é pouco A análise das questões mais complexas Quase sempre começa pelas definições acacianas Definições acacianas significam definições sentenciosas Que foram estabelecidas em definitivo Em que as pessoas não mexem mais E de vez em quando é bom a gente recorrer a velhos conceitos Para iluminar obstáculos novos Então a Miriam está apresentando a ideia De que nós não temos que nos acomodar Com algo que se estabeleceu como opinião particular E que isso não pode ser mexido nem mudado O espiritismo doutrinário Nasceu das práticas mediúnicas Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito É sobre as mesas girantes Que Hermínio Miranda está se referindo E que se apresentaram primeiramente Através dos fenômenos das pancadas Para que houvesse o entendimento De que independe das ideias dos médiuns Para que se estabeleça o concurso da comunicação As pancadas e ruídos Misteriosos registrados Na primeira metade do século XIX Na casa da família Fox Em Hydesville, Estados Unidos Resultaram a partir de 1850 Fenômenos das mesas girantes Que flutuavam e respondiam perguntas Através de códigos estabelecidos e combinados Entre encarnados e desencarnados O qual atravessaria o Atlântico Para logo ganhar a Europa Entre divertimentos vazios E o desdém dos céticos Às tais mesas Descobriu-se Envolviam em verdade Questões de profundo interesse A toda a humanidade Os próprios habitantes do mundo espiritual Comunicavam-se E apresentaram suas declarações Acerca do estado e condições de como viviam Allan Kardec enxergou uma ciência nova Alcançando recursos da filosofia espiritualista Num novo horizonte a ser investigado E assim nasce o Espiritismo Com a edição da primeira obra O Livro dos Espíritos Em sua primeira edição Com 500 perguntas Delas se nutre E delas depende Em grande parte O seu desenvolvimento futuro O intercâmbio Entre o mundo espiritual E este Somente assumiu expressão E sentido filosófico Depois que Kardec Ordenou E metodizou Os conhecimentos Adquiridos No contato Com os nossos irmãos desencarnados Parece claro Também Que o equacionamento E a solução Das grandes inquietações humanas Vão depender cada vez mais Da exata compreensão Do mecanismo das relações Entre esses dois mundos Que no final de contas Não são mais que um único Em planos diferentes Logo a prática mediúnica É não apenas aconselhável Como indispensável Ao futuro da humanidade E realmente Meu caro ouvinte Aqueles que se propõem Com seriedade Atendem a vocação Dos seus corações Conscientemente Fazem a escolha De realizar o trabalho Mediúnico na casa espírita Está diante de um horizonte Pedagógico imenso Para poder tirar proveito De recursos E valores Enxergar-se Naquelas comunicações Naquelas particularidades E a perspectiva É totalmente diferente Na forma de viver Depois dessas experiências Convém pensar também Que a própria dinâmica Da doutrina espírita Exige esse intercâmbio espiritual Em primeiro lugar Para que se observe E estude o fenômeno Da mediunidade Suas grandezas Os riscos que oferece As oportunidades De aprendizado E progresso Que contém Não apenas para o médium Mas para aquele Que assiste aos trabalhos E deles participa É claro Que a mediunidade Tem um mecanismo Muito complexo E até agora Poucos foram Os cientistas dignos Desse nome Que se dedicaram Realmente A fundo E com a mente Desarmada De preconceitos Ao estudo dela Mas Se não observamos Em ação Como poderemos Almejar Compreendê-la um dia Só aprendemos A nadar Pulando dentro D'água Sob a orientação De quem já a tenha A respeito Noções satisfatórias Se é incompleto O conhecimento Sem a prática Mediúnica Também o é O exercício Desta Sem o estudo Daquilo Que já se sabe Sobre o fenômeno Então para admitirmos As nossas participações Em reuniões mediúnicas É necessário sim Meu caro ouvinte Muito estudo Muita reflexão Muita convicção E segurança pessoal Adquirida Para ingressar Nesse propósito Tornar-se Uma ferramenta útil Nas mãos Dos espíritos superiores No trabalho Com Jesus Evidentemente Precisamos estar atentos Ao puro Medionismo Sem objetivos Mais elevados Como também Ao animismo De certos médiuns Mais interessados Nas suas próprias Ideias Que na transmissão Daquilo que recebe Dos companheiros Desencarnados Então é preciso Considerar isso Se buscarmos Uma reunião Mediúnica Só para assistirmos Os fenômenos Sem o real Objetivo Do aprendizado Ou da propósito De servirmos Ao propósito Maior Com Jesus Torna-se Um tédio E as pessoas Não conseguem Se manter Dentro do propósito E também O animismo É um outro problema Quando se trata Da projeção Pessoal Do médium Querer impor Os seus interesses A sua perspectiva A sua opinião Que é diferente Daquela condição Do fenômeno Anímico Que o médium Vai trazer Do seu subconsciente No estado de transe E que precisa Também ser tratado Existe essa diferença Há risco sim De mistificações Por parte De pobres irmãos Carecentes De entendimento De aceitação De inverdades Sutilmente Apresentadas Sob fascinantes Roupagens De aflições Embora passageiras Causadas Pelo desfile Das angústias De irmãos Sofredores Então Que todos nós Estejamos preparados As apresentações Exteriores Podem trazer Recursos De inverdades Não significa Que uma bela Armadura Cintilante Possa representar A qualificação De um espírito superior Não significa Que as roupas Sutis Suaves De um corpo Exuberante Possa nos trazer Recursos De alguém Que esteja Amadurecido Espiritualmente Merece o nosso respeito Mas não A conexão Para o trabalho Com o propósito Porque a maioria Trazem essas aflições Trazem angústias E são irmãos Sofredores É um campo Imenso De possibilidades De auxílio Na condição Em que nos Encontramos De intermediários Simples Nas mãos Dos espíritos Superiores Será Porém Que isso Constitui motivo Para nos Privarmos Das recompensas Do aprendizado Das alegrias Que experimentamos Ao encaminhar As trilhas Da paz Um espírito Em crise É uma pergunta Muito interessante Que Hermine Miranda Faz Porque existem Os percalços Existem os riscos As mistificações Que são espíritos Se passando por outros E só depois De muita experiência De muita cautela E muita concordância Com o evangelho De Jesus Em nossos corações É que conseguimos Fazer essas distinções Mas Todos esses percalços Eles não nos tiram Essa alegria Que experimentamos Ao sermos úteis Aos nossos irmãos De caminhada Vamos continuar Analisando A mensagem De Hermínio Miranda No reformador Espiritismo Sem sessões Espíritas Já já No próximo bloco Participe do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984 86 7633 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Com o segundo bloco Do nosso programa De hoje Em que estamos Acompanhando Em nova fase De estudos Aqui no programa Mediunidade E obsessão O livro Diálogo com as sombras Autor Hermínio Corrêa de Miranda Da editora Da Federação Espírita Brasileira Hoje estamos Analisando Da introdução Desta obra O artigo Do reformador Escrito Por Hermínio Miranda Em fevereiro De 1966 Cujo título É Espiritismo Sem Sessões Espíritas Então No primeiro bloco Hermínio Miranda Já nos trouxe A perspectiva Da condição Do contato Com as comunicações Mediúnicas Como sendo Indispensável Para a história Da humanidade A concepção Da continuidade Da vida As relações Espirituais Inclusive Ele nos traz Essa perspectiva Natural E que a vida Apresenta Nas diferentes Condições De planos Apenas um estado Vibratório Porque é a mesma Vida De espírito Como encarnado Ou desencarnado Então São pessoas Que continuam Vivas Dando suas Comunicações E interagindo Diretamente Com as nossas Concepções Escolhas E vidas Particulares E também Coletivas Então Conhecer Esse processo É ampliar Ferramentas De entendimento Para a execução Da qualificação Do nosso Livre-arbítrio E ele continua Há um universo Perdão Prendem-nos Esclarecimento Um gesto De tranquila Compreensão Para libertar Não apenas O seu espírito Da tormenta Do ódio Mas também O irmão Que lhe sofre As agressivas Vibrações Provocadas Por antigas Por antigas Báguas Aos que ainda Desejam Vingar-se De Antiquíssimas Ofensas Mostramos A inutilidade Do seu Intento E os Novos Problemas Com que Virão Agravar O seu Futuro Ao que Ainda Se Prende A superadas Teologias Ajudamos A compreender A nova Realidade Que tem Diante De si A todos Os que Erraram Consolamos Com a nossa Própria Imperfeição E com a Certeza Da recuperação Então realmente São momentos Muito belos De comunhão Com a espiritualidade Superior Nesse propósito Meu caro ouvinte Em que nós Encontramos Possibilidades Sermos úteis Mesmo ainda Sendo imperfeitos Nós podemos Ajudar Muito Ainda Que apresentemos Limitações Dificuldades Como obra inacabada De que todos Somos Podemos ser Ferramentas Úteis E a gratidão Que nós Sentimos Pelo trabalho De nos sentimos Úteis De auxiliar Tirando pessoas Das trevas Da ignorância Para mecanismos De libertação Um novo Caminhar Um novo Recomeço Para seguir Junto As mãos Aos braços Aos ombros Ao seio aconchegante Da espiritualidade Superior Os que já Atingiram Elevados patamares De conhecimento E amor Ouvimos Ouvimos Com admiração Que tão altos Dividendos Paga em conhecimento E progresso Espiritual No exercício Constante Dessa atividade Vemos Cada vez Melhor A solidez Inabalável Da doutrina Que nos Legaram Os espíritos Através Da lúcida Inteligência De Kardec Crentes Ou descrentes Católicos Ou protestantes Todos Nos vêm Confirmar As verdades Mestras Do espiritismo As de que O espírito Sobrevive A morte física De que Reencarna De que Progride E aprende Tanto na carne Como no espaço De que As leis Universais São perfeitas Iniludíveis Mas Flexíveis Pois Exigem Reparação Ao mesmo Tempo Que fornecem Os recursos Para o reencontro Do espírito Com seu próprio Destino Nos dramas A que assistimos Nas sessões Mediúnicas Aprendemos A contemplar A transitoriedade Do mal A amarga Decepção Do suicida A crueza Do arrependimento Daquele Que desperdiçou O seu tempo Na busca Ansiosa Das ilusões Mundanas A inutilidade Das posições Humanas O ônus Terrível Da vaidade A tensa Expectativa De um novo Mergulho Na carne Redentora No qual O espírito Fica Pelo menos Anestesiado Nas suas Angústias São realmente Meu caro ouvinte Muitas Experiências Grandiosas De Possibilidades De amplitude De conhecimento Ao lidarmos Com todas Essas nuances Do mundo Espiritual Lições Terríveis Ministradas Com lágrimas E gritos De desespero Por aqueles Que assumiram Débitos Enormes Diante Da lei Lições De doce Tranquilidade E de serena Humildade Dos que já Superaram As suas Fraquezas E vem Sem ostentação Apenas Para mostrar Como é O espírito Daquele Que já Venceu A si mesmo Na milenar Batalha Contra Suas Próprias Deficiências Muitas Muitas E variadas Lições Aprendizado Extenso E profundo Para todos Que desejarem Realmente Apressar Os passos E encurtar A caminhada Que leva A Deus Por que então Desprezar Esse trabalho Magnífico Que tanta Recompensa Nos traz E também Aos nossos Irmãos Do outro lado Da vida Quanto a organização Dos grupos Não será tão difícil Assim Há estudos Sérios E muito seguros De orientação Doutrinária A respeito É bom Que o grupo Seja pequeno De preferência Familiar Composto De pessoas Que se harmonizem Perfeitamente E que estejam Interessadas Num trabalho Sério E contínuo Que não se deixe Desencorajar Por dificuldades Ou pela aparente Insignificância Dos primeiros resultados Nem se deixe Fanatizar Ou fascinar Por pseudo-guias Aos poucos Demonstrada a seriedade De propósitos Os trabalhos Irão surgindo Sob orientação De espíritos Esclarecidos A cada bom grupo De seres Encarnados Dispostos A tarefa Corresponderá Um grupo Equivalente De espíritos Num intercâmbio Salutar De profundas Repercussões Pois Espiritismo É doutrina Mas é também Prática Mediúnica E todos nós Ainda que nem Sequer Suspeitemos disso Temos compromissos Temos compromissos A executar Ajustes A realizar Com irmãos Que nos aguardam Mergulhados em ódios E incompreensões Que se envenenaram A si mesmos E a nós próprios Lamentar a desgraças Dizia Horace Man É apenas humano Minorá-la É divino E chegou o momento Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Serra dos Médiuns Pelo espírito Emmanuel Psicografia De Francisco Cândido Xavier No capítulo 58 Equipe Mediúnica No conjunto orquestral Cada instrumento Deve ajustar-se A melodia Não obstante A maneira Particularista Com que se externe Também na equipe Do serviço espiritual Cada mente Precisa afinar-se Com a tarefa Embora vibre Em diversa expressão Não podes pensar Com a cabeça Dos outros Todavia No ciclo Medianímico Ou acontece Em qualquer obra De grupo É indispensável Te harmonizes Com as ações A fazer Observa assim A onda Em que situas Se dizes De ti Para contigo Confie no médio Obosteces O contingente De forças Para a realização Do melhor Contudo Se adicionas Mas duvidas A sinceridade Da assistência Que o cerca Faz imediatamente O contrário Se refletes Quero ouvir O companheiro Que ensina Estendes Auxílio valioso Ao amigo Que se utiliza Da palavra Na pregação Entretanto Se acrescentas Mas o orador Fala em excesso Entras logo A enfraquecê-lo Se afirmas Se afirmas Intimamente A reunião É para mim Um grande conforto Cria seguro apoio A produção De valores Edificantes No entanto Se aditas Mas o trabalho É demorado E enfadonho Passas De repente A suprimir-lhe Os efeitos Benéficos Quem aprova E critica Ajuda E desajuda Nenhuma construção Porém Se levanta A golpes De marchas E contramarchas Ao revés disso Reclama Determinação E disciplina Perseverança E objetivo A reunião Mediúnica É também assim Se queres Cooperar Dentro dela Afim de que Produza Frutos de ordem E elevação Consola E ensinamento Repara Acima de tudo A onda Em que te colocas Emmanuel Para os nossos Corações Para que possamos Manter o foco Do serviço Sendo úteis E agradáveis Ao propósito Do amor de Jesus Hoje e sempre Em nossas vidas Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro